A Prefeitura de Mariópolis quer promover ações de preservação ambiental no Rio Pato Branco para iniciar o debate sobre o projeto de proteção ao manancial que abastece a cidade de Pato Branco e percorre com 80% de seu leito dentro do município de Mariópolis promoveu uma reunião com lideranças e autoridades para iniciar o debate em torno de uma agenda comum de ações para proteger o Rio. Nós estamos muito preocupados com o Rio Pato Branco, com as nascentes do Rio Pato Branco e hoje temos uma reunião importante que se começa uma reunião a debater o que foi feito, o que precisa fazer e as pessoas, estamos convidando essas pessoas que já passaram pelos departamentos de agricultura, meio ambiente, educação eu acredito que é um primeiro passo para nós continuar um projeto maravilhoso que é o Rio Pato Branco. O encontro contou com a participação de autoridades ambientais da microrregião. A chefe do IAT, Instituto de Terras e Água, Flávia Ostapive, lembrou que a proteção do rio é uma obrigação do Estado, mas um dever de todos. Nós temos que hoje fazer um trabalho muito grande ainda com os agricultores, os ribeirinhos e também com a população urbana, um trabalho de educação ambiental bastante abrangente, de maneira que as pessoas se conscientizem da importância que é preservar o rio, é não jogar lixo, é manter a mata ciliar, tudo isso de maneira que a gente consiga ter água potável para todos os cidadãos. Quando nós fazemos ações nas cidades, nós acabamos interferindo diretamente nos recursos hídricos, seja um papel que nós jogamos do chão, vai adentrar as bocas de lobo, percorrer toda a tubulação e vai chegar nos rios. Portanto, cabe sim a cada um de nós cuidar, descartar nossos resíduos de maneira adequada, evitar poluir nossos recursos hídricos para que nós possamos ter uma vida de qualidade. O agrônomo Marco Aurélio Stefani atua na Imater, agora IDR, desde os anos 1980 e acompanha a história do rio desde então. São duas vias, a primeira via é a produção da água e isso é competência nossa, competência de Mariópolis, produzir água, água em quantidade e água de qualidade. E a segunda via é a questão do consumidor também, ele tem que tomar consciência de que essa água custa caro, custa para captar, custa para tratar, custa para recalcar, para mandar para a torneira do consumidor. Então, tudo isso é um processo, nós não podemos, jamais, podemos puxar só, assim, cada um para um lado, né? O consumidor puxando para um lado e o produtor de água puxando para o outro lado. Nós temos que trabalhar em conjunto, a gente sempre pregou isso, a gente sempre procurou fazer isso, procurou se aproximar para trabalhar em conjunto isso aí. A TV Sudoeste sempre manteve um olhar especial sobre o rio Pato Branco, através de reportagens falando da importância do manancial. Em 2005, promoveu a expedição Rio Pato Branco da Nascente à Foz, percorrendo 54 quilômetros do rio com um grupo multiprofissional em canoas, registrando, através de uma série de reportagens, as condições de sua mata ciliar e a qualidade da água. A expedição completa, em 2021, 16 anos.